Edição das 4h30 na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. O representante da República Bró Madeira pediu a apreciação preventiva da constitucionalidade de uma norma do diploma regional que cria as carreiras especiais de inspeção de pescas e de agricultura. Erneu Barreto pede que seja analisada a constitucionalidade em concreto do ponto 2 do artigo 13º de um diploma que foi aprovado recentemente na Assembleia Regional. Esta norma refere que aqueles que, por qualquer forma, dificultarem ou se opuserem ao desempenho das funções expectativas, a que por lei o inspector esteja obrigado, incorrem no crime de desobediência qualificada previsto na lei penal. O representante da República considerou existirem algumas dúvidas sobre a adequação constitucional da matéria em causa, uma vez que, atendendo à respectiva incidência penal, estou a citar, esta estaria reservada à Assembleia da República nos termos da Constituição. No caso, Cuba Livre, Santos Costa, em tribunal, comprometeu todo o Governo Regional de Alberto João Jardim. É uma notícia em destaque hoje no diário. O ex-secretário do Equipamento Social disse que todos os membros do Governo tinham conhecimento da base de dados. Em causa, Isabel Freitas Vieira, a alegada dívida escondida. O ex-secretário regional do Equipamento Social abriu o jogo em tribunal e revelou que a base de dados onde estavam inscritas as obras omissas da contabilidade oficial não era secreta. Ouvido na passada sexta-feira, durante duas horas, do âmbito do processo Cuba Livre, Santos Costa quebrou o silêncio, garantindo à juíza que Alberto João Jardim e outros governantes tinham conhecimento de todas as empreitadas, mesmas que não constavam da contabilidade pública, nomeadamente Ventura Garcês, que é interrogado a 27 deste mês. O diário revela o que se passou na sessão do interrogatório. Adianta o matutino que estas declarações da Santos Costa entram em contradição com as que o ex-secretário regional das Finanças fez na fase de inquérito. Ventura Garcês alegou que as finanças não conseguiram detetar as irregularidades nas contas públicas porque a Secretaria do Equipamento Social tinha um sistema de informático próprio ao qual nenhuma entidade externa tinha acesso. O ex-secretário regional do Equipamento Social também confessou-se muito surpreendido com o facto de Alberto João Jardim ter dito em tribunal que desconhecia a ocultação das empreitadas nas contas públicas no valor global de 1.136 milhões de euros. Na ótica de Santos Costa, Jardim estava a par de tudo, assim como os restantes governantes. Santos Costa lembra que os concursos e cadernos de encargos eram discutidos e aprovados em Conselho de Governo, assegurando desta forma que as obras eram do conhecimento de todos. Refira-se que na sequência das revelações feitas agora por Santos Costa, a juíza de instrução decidiu convocar Ventura Garcês para novo interrogatório. O processo Cuba Livre conta com sete arguidos acusados dos crimes de abuso de poder, violação de execução orçamental e prevaricação. Alberto João Jardim, erguido no processo, foi chamado a interrogatório a 20 de abril do ano passado. Na altura recusou-se a responder a perguntas da juíza e dos advogados. Limitou-se a ler uma declaração escrita na qual garantia nada ter a ver com os esquemas que permitiram esconder dívidas nas contas do seu executivo. Jardim adiantou que foi o seu governo que detectou o problema da manipulação das contas públicas e corrigiu-o no início do ano 2011. No caso Cuba Livre, Santos Costa defende-se envolvendo todo o governo de Alberto João Jardim. A juíza pretende agora chamar Ventura Garcês para explicar, se sabia ou não, da base de dados secreta. A Câmara Municipal do Funchal vai trazer a exposição internacional de caricaturas de Cristiano Ronaldo. A inauguração está ajudada para o dia em que Portugal joga com a seleção da Suécia, aqui no Funchal, ou seja, a 28 deste mês. A exposição de caricaturas intitula-se Cristiano Ronaldo, a caricatura e a imprensa mundial. E vai estar, como diz o Presidente Paulo Cafofo, até ao dia 13 de abril no Teatro Municipal. Diversos artistas têm retratado esta figura maior da cidade do Funchal, por esse mundo fora. E nada melhor do que nós, no momento em que o Cristiano Ronaldo está a ser alvo de diversas homenagens e na altura em que se irá realizar aqui o jogo de futebol entre a seleção portuguesa e a seleção da Suécia, nós iremos inaugurar a exposição de Cristiano Ronaldo, a caricatura e a imprensa mundial, no dia 28 de março. Exposição essa que estará patente no Teatro Municipal Baltasar Dias, até o dia 13 de abril. É mais uma homenagem, numa altura em que o Ronaldo estará presente aqui na cidade do Funchal, para que todos os madeirenses, mas também os turistas que nos visitam, reconheçam e associem o Cristiano Ronaldo à Madeira e à sua cidade, ao Funchal, e portanto será também uma exposição que queremos que tenha afluência de público e seja também outra forma de homenagear este grande jogador e este nosso conterrâneo. A Câmara Municipal do Funchal decidiu também atribuir um apoio financeiro de 12 mil euros ao Festival do A Leste e de 14 mil e 500 ao Festival Summer Opening. Este último recebe um aumento de mais de 2 mil e 500 euros em relação ao ano passado. Já sobre o Festival A Leste, Palco a Fofo, justifica o apoio, devido ao facto de tornar a cidade dinâmica e promover a própria imagem da cidade. Vamos assinar uma coprodução com esta entidade que organiza o Festival A Leste, mas não só no próprio festival, que é já uma marca que se assumia até em termos nacionais, diferenciadora daquilo que é uma oferta cultural pelos artistas que aqui vêm. O A Leste que se realiza habitualmente em maio, na Barreirinha. Nós teremos, além do A Leste, teremos uma residência artística, onde artistas internacionais, outros do continente e outros da região, poderão partilhar um espaço de criatividade. Ou seja, falamos em músicos, falamos em artistas plásticos, falamos em escritores, que, não tendo nada uns a ver com os outros, poderão, nesta residência artística, criar e produzir aqui na cidade do Funchal. Será, provavelmente, em setembro. Teremos também, neste acordo, de coprodução conjunta, também no final do ano, falo em novembro-dezembro, o A Leste Ilha Trónica, que também é, já dentro da marca A Leste, um evento que ocorreu no ano transato. E, portanto, estes três festivais culturais do A Leste terão apoio da Câmara Municipal do Funchal, fora depois o apoio logístico e de licenças que serão dados pela Câmara Municipal do Funchal. A aposta da autarquia na realização de eventos culturais que promovam a cidade, Paulo Cafofo referiu que, em três anos, o apoio à cultura, por parte da Câmara Municipal, aumentou oito vezes. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal intende que a cultura não é uma despesa, mas, antes, um investimento capaz de criar um novo polo de desenvolvimento económico na cidade. A autarquia que está também a apostar numa maior responsabilização da comunidade, com projetos que envolvem a criação de unidades locais de proteção civil. Neste momento, a autarquia já tem três núcleos organizados, nas Zonas Altas, nas Freguesias do Monte e São Roque, grupos esses que recebem formação, como explica o Vereador Domingos Rodrigues, e também equipamentos para uma primeira intervenção. Nós reunimos as pessoas, tem duas vertentes, uma vertente com os cidadãos e outra vertente escolar. Na vertente escolar, há um grupo de jovens que é acompanhado durante todo o semestre, que faz atividades, como, por exemplo, a elaboração de mapas de risco colaborativos. São eles próprios que, no sítio onde vivem, recolhem a informação dos familiares, dos vizinhos, quais são as zonas mais perigosas, e, portanto, começam a sentir quais são as limitações do território que habitam e a perceber o tipo de comportamentos que devem ter. Paralelamente, é feito isso também com os cidadãos, portanto, são feitas reuniões, é-lhes dada a formação, ou melhor, vai ser dada a formação, e vão receber meios. Meios é bombas, d'água, portanto, mangueiras, e todo o material para uma primeira intervenção e para eles próprios poderem, enfim, reagir. Como sabem, por exemplo, no caso dos incêndios, 90% são de origem antrópica, são as pessoas que, ou de uma maneira dolosa, ou por descuido, portanto, é importante que a própria comunidade esteja atenta a esses comportamentos para, enfim, evitar essas situações. Domingos Rodrigues anunciou ainda que, antes do próximo verão, deve ter início a denominada Escola de Bombeiros, que vai dar formação a 22 candidatos que já estão a ser selecionados pela autarquia. O objetivo é reforçar a estrutura municipal de proteção civil. A formação decorre no Funchal e também em Lisboa. Vamos admitir jovens que vão receber formação e que depois serão bombeiros. A abertura, esse processo está já decorrendo na Câmara, não são os processos burocráticos normais, de candidaturas e todo aquele processo. Eles terão parte da formação cá no Funchal e parte da formação será em Lisboa. Mas será uma coisa que está já a andar. Agora, dizer data aí exatamente quando é que vai, é difícil. Mas é uma formação de moral? Não, a formação é uma formação, sim, é uma formação demorada, obviamente. Portanto, são pessoas que não têm formação na área dos bombeiros e que vão ter, é uma formação demorada. E, portanto, tudo que, como eu disse, irá decorrer fundamentalmente em Lisboa, em Matar-se para os bombeiros, e parcialmente aqui. E depois tem a parte prática, não tem a parte teórica. O curso deverá arrancar antes de obrar, não é? Qualquer data que eu lhe possa dizer é falível. Eu penso que sim. Declarações de Domingos Rodrigues, no dia em que a Câmara Municipal do Funchal deu início a um programa de atividades para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil. Começou com uma conferência sobre o tema Proteção Civil numa comunidade resiliente, que teve lugar no Teatro Baltasar Dias. O objetivo foi debater a postura da comunidade perante as catástrofes. Uma delegação da Associação dos Lesados do Banif vai, no próximo mês, à Venezuela e à África do Sul. O objetivo é recolher reclamações, enviar ao regulador dos mercados financeiros, que provem que houve, de facto, venda fraudulenta de produtos pelo banco. Até agora, nas sessões públicas organizadas em Portugal, especialmente aqui na Madeira e nos Açores, foram recolhidas já cerca de mil reclamações. O objetivo é que estas reclamações sirvam de suporte para que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários imita um parecer de que houve, no Banif, uma operação global de vendas enganosas ou fraudulentas, como diz o elemento da Alboa, a agência Lusa. Os lesados esperam que isso, aliás, ajude a encontrar uma solução. A Alboa estima em cerca de 3.500 os clientes lesados pelo Banif, que perderam 265 milhões de euros em investimentos de produtos no banco. Conforme diz a Associação, grande parte das vendas agressivas dos comerciais do Banif tiveram, por objetivo, as poupanças dos imigrantes, pelo que o objetivo agora é recolher mais mil ou mesmo 2 mil novas reclamações junto destas comunidades que vivem fora de Portugal. Após a recolha de novas reclamações na Venezuela e África do Sul, representantes da Associação ponderam também visitar as comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América. Martim Câmara é de novo candidato do CDS-PP à Câmara Municipal da Calheta. Foi o próprio quem o anunciou. Como o referiu, a recandidatura foi decidida por unanimidade há uma semana pela Conselhia do Partido na Calheta. Martim Câmara diz que concorre agora para vencer com o CDS, a autarquia, não vira as costas aos munícipes. As nossas propostas serão certamente as grandes preocupações das populações da Calheta. Nós não poderemos dizer que não poderemos resolver os problemas da Calheta porque isso não compete à Câmara. O problema da Calheta e dos munícipes da Calheta é um problema da Câmara e a solução primeira passa pela Câmara. A saber, por exemplo, questões ligadas à saúde, à construção do centro de saúde, à revisão do PDM, às questões ambientais, das estradas, da segurança, do emprego, todas essas questões que neste momento são o grande flagelo do Conselho da Calheta, são questões da Câmara Municipal da Calheta. Nós não vamos nos esconder atrás de um partido, nós vamos defender, sobretudo, os interesses dos calhotenses. Este é o projeto de Martim Câmara, do CDS, para os próximos 4 anos, ou seja, estar ao lado das populações. O JPP propõe alterações no decreto que cria, aliás, a Tarifa Social de Energia Elétrica. O Partido, juntos pelo povo, pretende que a medida chegue a mais gente. A proposta é enviar à Assembleia da República, pretende incluir, nos clientes finais elegíveis, as pessoas que estejam em situação de dependência de segundo grau e que sejam devidamente certificadas pelo sistema de verificação de incapacidades da segurança social, desde que a pensão seja, como explica Paulo Alves, igual ou inferior a 600 euros. Esta será mais uma medida social, uma medida para apoiar a população, os doentes que estão nestas condições, que, a título de exemplo, podemos dizer, apontar, o caso de um doente que tenha uma pensão de 300 euros e que, por estar acamado ou numa situação de demência grave, receba o complemento de dependência, que é de 183 euros, significa que o valor anual global não permite que este mesmo doente esteja contemplado para esta tarifa social de eletricidade. Portanto, o que nós pretendemos é que haja uma alteração do artigo 2º deste decreto-lei, no sentido de ser integrado, nos clientes finais elegíveis, as pessoas que estejam nestas condições. Uma medida que, entende o JPP, visa uma maior justiça social. Os limites da pesca ao peixe de espada preto baixaram 12%, uma imposição da União Europeia, porque a região não apresentou dados científicos sobre a safra efetuada na Madeira. O PCP desafia agora o Governo Regional a apresentar estes dados o quanto antes. É uma forma, diz Edgar Silva, de evitar mais cortes impostos pelas instâncias europeias. A União Europeia, nos elementos de informação que nos enviou, diz que se o Governo Regional for a tempo de apresentar os fundamentos científicos, se o Governo Regional apresentar prova científica junto da União Europeia relativamente à situação do espada preto, que a cota que está definida, as reduções que estão a ser impostas à Madeira, podem ser revistas para defender o futuro da economia do mar e do setor da pesca na região autônoma da Madeira. E este é um desafio e é uma exigência que se coloca ao Governo Regional. Não vale ao Governo Regional estar a fazer de conta que tem um discurso sobre a economia do mar, se não ele não apresenta os estudos, a prova científica necessária para defender junto da União Europeia, o setor da pesca e estes aspectos socioeconómicos da pesca do espada preto que estão a ser alvo de cortes sucessivos nas cotas a que nós temos direito. O desafio do PCP ao Governo Regional, feito numa iniciativa em Câmara de Lobos, as capturas do peixe-espada preto podem sofrer novos cortes, isto se o Governo Regional não fizer o trabalho de casa.